Todos os meus mais sérios momentos... Dá pra gente primeiro dizer o nome do texto? Deus na natureza e a natureza de Deus. No portal caifá.net, o texto tá aqui na íntegra. Todo aí do lado, tá bom? E aí vamos ler esse trechinho, que é um pedaço do textão. Está disponível pra você. Sim. Em todos os meus mais sérios momentos de depressão ou aflição nessa existência, foi na natureza que me enfiei e discerni Deus e seu amor. Desde a sensorialidade alegrada pela criação até a contemplação de sua majestade. Para mim, sinceramente, humanidade sem natureza é a leijão. É a natureza que nos desalienígena. Desalienígena. Longe da natureza, somos totalmente estranhos ao planeta Terra. Aquele caminho de Jesus, que diz que pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, não apenas simplifica a vida, mas também, inevitavelmente, nos faz andar em um caminho descalço, no qual o toque do chão real, feito de terra e de poeira, faz parte de nossa saúde mental e espiritual. O outro nome do Éden é natureza. É por isso que a natureza faz tanto bem. Aleluia. Que lindo. Ah, meu amigo, é cura. É cura. A natureza é mais curadora do que a maior parte dos remédios que a gente toma, não é? E, infelizmente, a gente constata que nós só precisamos de tanto remédio porque nos falta tanta natureza. As pessoas que vivem na natureza ficam muito menos doentes do que nós, que nos protegemos da natureza e aí precisamos de tanta medicação, porque viver ausente da natureza adoece. Se não adoece o corpo, adoece a alma. Nós somos almas feitas para a experiência do mundo natural. O fenômeno humano é extraordinário porque, à medida em que a nossa capacidade funcional e de manejo e de conhecimento dos aparatos ou desenvolvimento dos aparatos que possam produzir, agricultura em série, tudo em série, todas essas coisas nos afastam da natureza. Todos os nossos conflitos. É por isso que cada vez mais você encontra pessoas que olham uma formiga e saem correndo. Uma mariposa pousa. Tudo aquilo que na Terra é abundante apavora boa parte dos humanos porque nós estamos caminhando para nos tornarmos, como eu disse já umas quatro vezes aqui, aqueles ETs cinza, como a gente brincou aqui outro dia. Eu não vou repetir a brincadeira. Mas sem natureza, meu Deus, não só o corpo padece, mas a alma e o espírito. imensamente acredite nisso. Daqui a pouco vão chegar uma pesquisa disso, feita pela universidade, não sei o quê, que metade das curas humanas estaria na maior vivência, com a natureza, com o pé no chão, com isso, com aquilo, no sol, na água, no frescor, na brisa, na alegria sensorial, na distração, no poder iluminador do nascer do sol, o poder pacificador do pôr do sol, o poder acalentador de um céu estrelado. Todas essas coisas curam. Aí vocês vão dizer, ah, uau, que maravilha. E se eu estiver vivo, eu vou dizer, idiotas, pelo amor de Deus. Oxford, tem que dizer que é assim para vocês crerem. O Criador não fez nenhum telhado. Não se diz, e o Senhor criou Adão, Eve e sua mulher, e para eles um telhadão. Não, né? Não. Uma cabana. Não, ele não achou, cuidado, fiquem debaixo de uma cabana para não griparem. Se não tem nada disso. O que ele disse é, vocês são gente no jardim, do jardim, vivendo com harmonia total. Cuidem bem do que eu fiz antes de vocês existirem. E alimentem-se da vida que daí procede. O resto somos nós, fugindo da criação. É quase uma fobia de natureza. E a gente chega a esse ponto da história em que queimar a natureza é um recurso nosso para explorar melhor as nossas minas, as nossas madeiras. Faz parte. Faz parte. Isso aqui é da gente. E eu não consigo entender vocês. Eu digo que gente mais esquisita. Que patriotismo mais do inferno. Que sentimento e sentido de propriedade mais diabólico de Satanás. Que falta de amor pela criação. E você vê gente dizendo que é de Deus e consentindo com a destruição da criação. Ah, minha gente. Que Deus o Senhor tem a misericórdia daqueles que destroem a terra. É o que diz o Apocalipse, sabia? Você sabia que no Apocalipse isso está dito? Que o juízo de Deus vem sobre aqueles que destroem a terra. Nossa. É pesado esse negócio. Os que controlam as mentes humanas. Os que controlam e manipulam a necessidade humana de modo a empurrar para os seres humanos toda sorte de produções que os homens não precisam para viver. Virar sobre aqueles que destroem as águas, as fontes das águas e sobre todos aqueles que destroem a criação na face da terra. É brabo. E vocês ficam discutindo. Olha, tem ambientalista canalha e safado, mas a maior parte deles não é não. Tem ONG esquisita, estranha, aproveitadora, mas a maioria delas não são. E tem muita gente ateia defendendo a natureza. Enquanto existem milhões de crentes pleiteando que se destruam a natureza em nome de se ter acesso a riquezas minerais ou florestais, que deem ganho imediato. E são tão burros que não entendem que a própria preservação da biodiversidade pode gerar bilhões e bilhões mais do que a venda de madeira. Ou apenas extração de ouro, pedras preciosas ou diamante valem menos do que a biodiversidade pode produzir de recursos não só científicos e para o bem da vida, mas até financeiros. aos bilhões, aos trilhões. Mas essa é uma conta que ninguém quer fazer. A de fazer tudo calmo, limpo, bem feito e com reverência pela criação. Os ogros, o merda, entra aí e sai comendo tudo, destruindo tudo. E é apavorante ver e assistir a loucura desses diabos humanos vestidos de supremacia, de autoridade, destruindo a criação no único lugar do universo que até agora a gente identifica o paraíso que está sendo engolido. me perdoem, mas há um juízo a vir sobre aqueles que praticam o que está sendo praticado.